Deixa os pilantra no fio da navalha Ocley na face que faz os boys nem querem me olhar na cara Eu de Tiger triunfo passei derritendo Gustavo que me tirava pra meter uma mala Sei que hoje tô melhor que ontem Nossa postura não muda, só mantém Aroma do animal e que eu lancei Vai repelindo o veneno que eu passei Essa é a colhe da gro Nós sumi e bebe pelo morro em domingo de show As bebezinhas se amarram no flow Se for no beat do GM pode paque gol Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Tô de Penin, primo de Kenin, safado pra mim Ela se rende quando vê o Arsenal de Naveira passar Cor de creme da BM na playlist Lil N Ela no banco da frente, viciado em A.E. Então mama, fala que me ama Só fiz jupiranha que acredito nisso Até deitar na minha cama, tipo a tuba embalanda Depois que acontece a coisa saiu liso Quer me tirou na ralé? Não vai ter no A.O.G Ninguém inveja o feio a pé De nave quem não me quer Tô voando igual tu é Por isso ela quer voar Entra na estacionada a ver E fuma os melhores Comprei as ruas, SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido como a vida passa Olha o fronteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai não corre, mas senta a bancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença que é só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte Nós sabe aonde acha Nem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da checkmate Beber, fica à vontade Coloca, escreva o sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade Não tá vendo o miragem Vem conhecer a favela, outro lado na margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Jimmy Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô com Victor, sigo em Victor Quero nem de graça Amigo não é roupa que se troca Eu vou fazer dinheiro pra gastar com minha tropa Vou pro litoral, gastar mais de dez reais Com as morena radical que curtir os maloca Baby, me fala o que você deseja Eu vou te levar pra jantar, você vai ser minha sobremesa Minha nega, te puxo pra meca E bola na certa, ouvindo um raça negra Eu vou bolar mais uma flor e o gêmeo acende Quero ver ter disposto pra bater de frente O nosso time é muita trinta, nós é mais pra frente Eu vou deixando um forte abraço pra gente da gente Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós de Itaboda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Saquei das cordas pra fora Mostrei que nós de Itaboda Elegante e cabuloso Assume que nós é foda Quero desfrutar de tudo que é de bom Tô deixando meu passado num retrovisor Fala mais ou recalcado que eu aumento o som Tapa na cara desse cu que desacreditou Vou na picadilha com a morena gata do meu lado Será que ela se arrepende de eu ter ido embora? Fida do negu e mudou de um dia pra cá E onde eu passo eu vejo alguém falando que eu sou foda E me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar E fala que o que acreditou Fortaleceu o meu melhor amigo é Deus O segundo melhor sou E me fala quem que tava lá Quando a fonte do meu jean foi secar E fala que o que acreditou Fortaleceu o meu melhor amigo é Deus O segundo melhor sou Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Vou passar debochando na frente daquela ingrata Hoje tô convicto, sigo invicto Quero nem de graça Quero nem de graça Debochando na frente daquele ingrata Tanto convicto, sigo invicto Oh, 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 eh